Olá, meninas lindas e meninos também que me assistem, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas cobrinhas do AliExpress que chegou, tá? Tem três pacotinhos pra abrir e outros três eu já abri, tá? Então, vamos começar. Eu vou deixar todos os links aqui no box, tá? Aí, pelo link dá pra vocês verem o quanto foi, tá? Não demorou muito, não tá demorando muito. Alguns tem frete, outros não. Não vou lembrar agora o que eu paguei frete e o qual eu não paguei frete, tá? Mas aí, vocês clicando lá no link, aí vocês veem se tem frete, se não tem. Às vezes, o vendedor pode ter tirado também. Então, vamos começar com relógios, tá? Então, eu comprei esse relógio aqui, ó. Azul, tem várias cores, tem preto, branco, creme. Tem esse fechinho. Ele é bem bonitinho, ó. Ele é uma graça. O outro. Ele é muito bonito, o preto desse é lindo. Vou ver se depois eu pego um preto desse. Assim. Olha que lindo esse relógio. A pulseira dele é de silicone. Muito bonito. O relógio só foram esses dois, tá? Aí, eu comprei uma papete pro meu filho. Papete não. Papete antigamente, Crocs. Assim. E já usou. Bem bonita. Super confortável. Bem macia. Dessa forma. Essa daqui, eu lembro o valor. Foi uns R$28. Os relógios, R$10, R$12. No máximo R$15. Eu só compro relógio até R$15. E agora, eu vou abrir os pacotinhos. Esse aqui. Ó, que lindo. Essa daqui é uma carteira. Vamos abrir. Nossa, muito linda. Ela é assim. Assim na frente. A gente abre ela. Olha. Ai, é tudo pequenininho. Aqui, eu coloco os cartões. Aqui, eu coloco o dinheiro. Aqui, mais cartões. Aí, fecha. Eu gosto dessa parte de zíper. Amo. Que é bem prático. Aí, vem esse pingentinho. E o zíper. Ó, que lindo. Olha. Muito lindo. Eu sempre gosto de comprar carteira. Pra deixar guardado. Por quê? Quando a minha estraga. Eu já tenho uma novinha. Aí, não precisa ficar falando. Fica preocupada. Ai, preciso comprar. Não sei o que. Não sei o que. Essa daqui, meninas. Acho que foi R$16, se eu não me engano. Aí, veio esse pacotinho aqui. Vamos abrir com cuidado. Quando rasgar o que tem dentro. Outro dia, eu quase perdi o sítio. Até se virou, né? Não, 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 não. Ah, capa de almofar. Ups, calou. Capa de almofada. Essas aqui... Acho que saiu os R$12, cada um. Só a capa. Eu amei essas capas. Ai, que linda. Essa daqui de fotografia. Assim. Deixa eu ver aqui. aqui pra trás pra vocês verem tudo. Olha como ela é linda. Muito gracinha, né? A outra... Meninas, eu nunca fui tachada pelo Aliexpress, graças a Deus. E essas compras também não foi diferente. Não fui tachada em nada. E a outra. Ai, que bonita. Olha o Tess. Ai, que linda. É um rádio. Com um vaso de flor e um livro embaixo. Muito linda. Gostei. E agora o que eu tava mais esperando É uma pantufa Eu vou dar pra minha mãe Quer dizer, o dia das mães já passou Ela chegou antes do dia das mães Só que minha mãe tava ali já Então eu não dei pra ela ainda Porque ela ainda não voltou Só que essa é uma pantufa diferente Por quê? Porque ela excita o pé Ela vem com... Eu vou mostrar pra vocês Eu vou testar Eu vou filmar a testada pra vocês Se funcionar, eu vou comprar uma rosa pra mim Nossa, ela é muito boa Ela é assim Ela tem o cabinho USB Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai conectar Ou no computador Ou aquelas tomadinhas que vem junto com o celular Vocês conectam na eletricidade E ela esquenta o seu pé Aqui, ó Tem um zíper Você vai abrir E aqui É uma resistência Que ela aquece E aquece a sua pantufa Se você não quiser Você tira E usa só a pantufa Pra ir pra lá e pra cá Aí antes de dormir Se o seu pé é muito gelado Aí você coloca Aquece Esquenta o seu pezinho E você vai dormir quentinha E ela é super boa Olha isso Muito boa Nossa, valeu Cada seis Eu acho que foram uns Trinta e seis reais Acho Eu não posso disso E olha Embora que fofinho Embora que E ainda ela é muito linda Muito boa Muito fofa Ai, eu amei É a melhor roupa Então, meninas Foi isso Acabou tudo Tem mais coisa pra chegar Cada cinco Ou seis, né Que isso aqui teve seis Porque chegou Essas almofadas Acho que foi segunda-feira Eu falei Eu já vou aproveitar Já vou fazer o vídeo Com tudo Meninas Espero que vocês Meninas e meninos, né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê joinha Não se esqueça De inscrever no canal, tá Beijos E até o próximo vídeo Tchau